E vamos que vamos com o Nobá ao vivo aqui no Show Livre. Salve, Nobá. Tudo bom, velho? Salve, salve, Clemente. Tudo ótimo. Maravilha. Que bom tê-lo aqui. Apresenta a rapaziada pra gente aí. Poxa, é um sonho estar aqui. Estou aí acompanhado de uma trupe massa lá de BH, todo mundo envolvido. No projeto. Em várias bandas, no projeto. Bandas de muita importância pra cidade, pra cena contemporânea e tudo mais. Legal. Também com Vicente França, no trompete. Vicente faz parte do De Bigode, uma banda instrumental muito legal de lá. Ebert Almeida na guitarra. O Ebert faz parte do Projeto Manobra, do Pelos. Fernando Bones, baixista aqui da UDAM. Lauriza Anastácio também vem nos acompanhar no violoncelo. A Lully, ali nas percussões, escaleta, voz. Danilo Dereck. Eu não vou nem listar as bandas do Danilo, que são um bilhão. Mas vossa binária, Mordomo, tudo mais. E Pablo Campos, na bateria. E o Pablo faz parte de várias bandas também, dentre elas o Deus, que é uma banda muito boa de lá também. Ó, que legal. A galera é de peso, né? E é legal que todo mundo abraçou o seu projeto, né? Eu tô aqui, ó, com o seu segundo... É o segundo álbum, né, Novato? Isso. O Novato. O Novato. E o Novato é bem diferente do disco Arranhado, né? Bem diferente. Outra onda. É, eu senti, assim, que é um álbum muito mais pensado, né? Ou é impressão minha. Não, você tem toda a razão. Na verdade, na época do disco Arranhado, eu meio que corri com as coisas que eu tinha, entrei pro estúdio de uma maneira bem desajustada, assim. Não era um disco muito bem pensado como obra, né? Não era uma coisa mais, assim, pra fazer alguma coisa, né? E esse disco, não. Esse disco eu fiquei trabalhando nele por uns três anos, assim. Eu quis fazer um disco, né? Pensei, convidei uma turma. Cada música desse disco praticamente tem uma banda diferente, apesar de muitas pessoas repetirem. Mas, enfim, é um disco bem diferente. É um resultado também do que Belo Horizonte tem vivido. A cidade tá enlouquecendo muito as suas possibilidades, assim. Eu tô gostando muito disso. Isso me afetou totalmente como artista. Fiquei no meu quarto lá, fazendo uns arranjos, esperando umas coisas. Levei pros meninos depois. A gente já tava dando um giro com uma turma boa que tá aqui. Fomos mexendo e fazendo o disco, né? E aí saiu o Novato. E a parceria com o Daniel pintou desde o começo? Ou depois que você tinha as músicas prontas, você foi procurar o Daniel? É, na verdade, eu fiquei no meu quarto programando, assim, fazendo uns arranjos meio que num software online, bem vagabundo a proposta. Mas era pra ter o registro das ideias ali, né? Pra conseguir chegar com alguma coisa... Funciona, né? Funciona. A gente chegava com uma ideia de bateria, uma proposição rítmica, uma proposição melódica. Eu chegava com um sintetizador, falava, ah, esse desenho eu pensei pra um cello, pensei pra um trompete. E aí, quando eu tinha esse esqueleto, eu levei pro Dani, que é um cara sensacional também da banda Constantino, né? Da cidade, Projeto Lise. E aí, a gente começou a trabalhar no disco, no estúdio dele, ele tem um estúdio que é tipo um ateliê, assim, na verdade. E foi um processo muito maluco, muito enriquecedor, bem diferente do que eu tava acostumado a ver e viver. Eu imagino, porque cada música é uma história diferente, né? Você falou que cada música tem praticamente uma banda, né? Cada música tem praticamente uma banda. Foram 19 músicos no total que participaram do disco. E como é que coordena tudo isso? É difícil, né? Nossa, é um caos, uma zona. Não é fácil, não. Tinha dia que entrava a galera, aí você tinha que montar a sala pra bateria, não era necessariamente um estúdio, era um quarto, assim, mesmo. A gente montava a coisa, aí montava a bateria, corre, tem que desmontar, que tá vindo a galera do naipe de metais, aí desmonta, vai lá na guitarra gravar. Cara, uma loucura, mas funcionou, deu certo, assim. Mas que legal, quanto tempo gravaram no barro? A gente começou a gravar o disco em maio e terminamos o disco perto de outubro, assim, mais ou menos, cerca de seis meses, mais ou menos. Ah, é bastante, hein? É, é um tempo razoável, né? É razoável. E até que você falou três anos, três anos compor, tudo. Você teve alguma música que ela nasceu diferente quando você tava fazendo ali e depois no estúdio se transformou em outra coisa? Totalmente, assim, algumas músicas, na verdade. Esse outro disco, que foi a segunda música que a gente tocou, o Daniel sentiu uma provocação muito grande em modificar o arranjo e ele propôs uma outra coisa. E como sempre também, que a música a gente vai tocar por último, o Daniel era uma música cheia de instrumento, assim, também. O Daniel falou, cara, esse disco já tá cheio de instrumento demais. Vamos pegar uma música, a última música, vamos fazer uma coisa meio pós-lúdio, assim, vamos terminar com esse negócio, fazendo uma coisa bem vaziona. E aí ela modificou muito. Ela virou outra coisa, graças ao olhar do Daniel, que foi muito positivo nesse... Eu vi que tem participação do Tata, do Hélio Flanders, quem mais aí? Uai, da turma toda aí, né? O Vicente não chegou a participar do disco, mas tem um representante do de bigode também, que é o Tiago, o Geraldão, lá na bateria. Sonzeira, rapaz, ao vivo. É legal ver você conseguir reproduzir o disco ao vivo, né? Acho que massa. É um disco difícil de reproduzir ao vivo, né? É um disco difícil, e assim, tem coisa com até mais elemento, né? Tem muita música com muito elemento, essa música mesmo, agora, que ela tinha um trio de cordas, enfim. Então a gente teve que arrumar uma maneira de compactar, até porque já somos oito aqui, né? Se vier mais um, aí o cachê é ferro, né? Não circula mais, não dá pra rodar. Aí você joga a grana pra cima e quem catar o truque se vira. Cada um catar o seu, né? Total. Olha só, o Carlos Weverton fala que som massa. Muito obrigado, Carlos. Valeu. Tá tudo disponível, viu? A propósito, pra download gratuito, audição online, pra, enfim. Ah, legal. Então tem o disco físico? Eu acho aonde o disco físico? Disco físico é só entrar em contato na página, em todas as redes sociais, a gente tá distribuindo de modo independente também. Só entrar em contato que a gente manda, combina e tudo mais. E na internet é só procurar Nobal, Novato, tá em tudo quanto é canto e tá de graça lá. Você compra o CD e ganha uma pizza junto. Quatro queijos aí. Beatriz Lucas fala aqui, de onde surgiu o nome Nobar? É seu mesmo? É, na verdade é meu nome. Eu tava procurando numa época, eu me chamo Luan Barreto Nogueira. E eu não gostava de nenhuma das combinações. Luan Barreto me parecia uma coisa meio de Barretos, assim, gostava. Luan Nogueira me soava meio Emerson Nogueira, assim, também não queria. E aí acabou que eu pensei, eu juntei as duas coisas com o Nobal, brinquei com o nome, Nogueira, Barreto, enfim, são os meus nomes. As duas famílias são muito importantes também pra minha construção e identidade artística, musical, enfim. E aí ficou isso. Luan Barreto é legal, você vai fazer parceria com o Luan Santana. Faz é, tem o Luan Santana ali, tem o Luan ainda. O Daniel Perrone Rato, ele fala aqui, vocês vão direto daí pro Secretinho ou vêm pro prédio antes? Um abraço, Daniel. O Daniel é um poeta incrível daqui de Sampa, já lançou alguns livros bem legais. Não, nós vamos dar uma descansada, porque a viagem foi pauleira, a gente tá numa correria bem apertada. Vamos dar uma descansada no rosto e de lá vamos pro Secretinho, onde vai rolar o show também. Ah, legal. O Secretinho é onde? É o Bar Secreto ou não? É, o Secretinho é um rolê do Tubarão, do Rafael Castro, que mantém um espaço lá. Quem quiser, entre em contato ou com o Rafael, ou com o Tubarão, ou com a gente, ou com Cabezas Flutuantes, que vai tocar lá hoje também. Que é um esquema que tem que pegar uma senha pra conseguir entrar, porque o espaço é um pouco mais intimista, mas tá todo mundo convidado. Quem quiser aparecer, por favor, nos procurem, que a gente passe o endereço todo com calma e a senha pra poder entrar. Pô, que legal. Eu vou pegar minha senha já, então. Já vou chegar pra senha. Tem a pizza aí também. Aliás, o Daniel Perroni, ele fala aqui, como é o processo de pesquisa para a construção da música e da poesia? E o outro que pergunta isso também é o Adelson Luna, que fala que o avanço da internet contribuiu para as composições. Como é o processo de composição? Então, podia responder numa só, né? É muito particular de cada música, na verdade. Cada uma vem de um jeito. Mas é claro que a internet abre um continente de possibilidades para a gente poder ouvir, ouvir todas as coisas. O Brasil é muito cheio de possibilidades artísticas. Tem muita gente massa fazendo coisa. Enfim, tanto a galera contemporânea, a galera de agora, quanto a galera de outros tempos. O Brasil conseguiu deixar um legado muito interessante. E fora daqui também, em termos de música. Mas a gente consegue, em outros termos também, em poesias, filmes, livros. Enfim, eu acho que cada coisa tem um universo. Cada música tem uma região, uma paisagem sua, e elas vão se revelando de formas diferentes. A internet, para mim, ajudou. Agora eu consigo saber o que eu estou escrevendo, se estou escrevendo certo ou se estou escrevendo errado. Como é que escreve imprescindível? O que quer dizer imprescindível? E ajuda, não ajuda? Dá uma força. É, dá uma forcinha bacana. Ah, o Diego Soares fala, quem a banda tem ouvido de BH? Manda um beijo na boca do Fernando Bones. Fernando Bones sempre merece um beijo. BH está muito legal, cara. BH está realmente interessante. O pessoal, de uns dois, três anos para cá, conseguiu evoluir muito os seus processos de gravação, de registro, de produção em geral. Minha Letra se lançando aí, em todos os cantos. Eu tenho ouvido muitas coisas. Acho que a gente vai ficar falando aqui uma hora, né? Ó, que legal. Mas eu posso falar, assim, essas bandas todas dos meninos, com certeza foram bandas que me trouxeram coisas. Existe o Atel Catete, que é uma banda muito legal também lá. Até o Bruno César, que é o compositor, tem uma música que eu fiz para ele aqui. O que mais, gente? Vamos lá, fala coisas aí. Tanta coisa que... Enfim, é muita, muita, muita coisa. Está todo mundo aqui. Está todo mundo aqui. Você trouxe um pouco de cada... Eu trouxe um pouco de cada coisa. Que legal. Tem vários salves aqui, ó. Da Ana, de Ribeirão Preto, Carlos de São... Carlos de São Carlos? São São Carlos. Então, o show é só hoje, só. Tem mais algum recado para dar para a rapaziada antes de a gente ir para a última música? Não, hoje é isso aí mesmo, gente. Convidar a galera para conhecer as coisas. A gente está em todas as redes sociais, Facebook, enfim, Twitter, Instagram. Tem um canal no YouTube onde a gente lança muita coisa. Trabalho de vídeo a gente explora muito também, com a galera do cinema, enfim. Convidar todo mundo para ir curtir. E é um salve, um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Um beijo em mim. E obrigado pela oportunidade. É um sonho se realizando aqui hoje, com certeza. Conheci muita gente aqui vendo esse programa. Que legal. Obrigado, Nobal. Obrigado, rapaziada. E vamos terminar com música, então, né? É. Te conheci com sorriso rosa e roupa hipster Como sei que só se vê agora De entre... De entre...